Dias 20 e 21 de abril, a gente convida você para curtir o melhor do cinema nordestino ao ar livre no anfiteatro de Serra Negra. Além dos filmes, a programação está repleta de música e muita diversão para toda a família. É o Curta na Serra, o ponto alto do cinema. A gente espera você! Legenda por Sônia Ruberti